Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto é só o tempo, vai dizer Nosso seu amigo é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial, amor vira carnaval Você nota 10, não tem igual Se quer ser do homem, vai que eu te aguento como você Nosso amor está de bis, com tamanho sem raiz O caminho é o mar e ser feliz 071991252658, lá, fábrica promoções Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter